E aí galerinha do canal, vlog do tiozão Bill, estamos aqui continuando com as histórias de cavaleiros, agora a gente vai lá restaurar nossas armaduras que foram danificadas, e aí vocês podem ver aí a conversação do mordomo do Tatsuya, eu acho que é Tatsuya o nome dele mesmo, não estou enganado, é Tatsuya, 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 ele não, é, é o Tatsumi, é o Tatsumi, o nome dele não tem muita importância não, mas vamos lá né, aí o Tatsuya conversando com o Tatsuya, o Tatsuya conversando com o Tatsuya, e aí tem que consertar a armadura, aí o Tatsuya se dispõe aí lá atrás do Mu, para restaurar as armaduras de bronze, e aí conversa vai, conversa vem, deixa eu deixar as conversas para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo da história, pega um jardim particular, da Fundação Grade, e aí tem o Yoga lá para visitar a mãe dele, Natasha, depois vai procurar por algum tempo, Shiryu, é, chega a cordeira de Palmyr, Shiryu, seria este o lendário, blalalalalalalala, aqui é, é, é rarefeito, o ar, rarefeito, Shiryu, contudo, voltei ao ponto de partida, que que será que nos espera nesse momento, ó, nossa, espíritos malignos, mal, fiquei com medo agora, continue Shiryu, oh não, o que é isso, não, cavaleiros mortos com suas armaduras mortas, no vale dos mortos, das, das armaduras mortas, só os criatinhos, então vamos lá, esse que é lutar, esse que é briga, então cai para dentro, 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 e a gente dá um coleira do dragão, e você dá um meteoro de Pegasus, e o Jabu dá um golpe do Unicórnio, e o Ishii está ali, o Ishii na Onashi está ali, usando o poder para aumentar o poder dos cavaleiros, e esse cavaleiro morto aí, fica matando ele, fica mortando a vida, isso aí é muita encheção de linguiça, gente, vai encher a linguiça, ela se mata, agora ele não voltou mais, até que esse outro vai voltar, não lembro gente, que como eu gravo os vídeos, e lá por cima, não lembro o que aconteceu, é, não voltou, ele não voltou rapaz, aí sim, nossa, mais esqueletos, nossa, estou com medo, o coleira do Japão, derrotou tudo, conseguindo a nossa viagem, na nossa história, na nossa trajetória, na nossa, Cassiopeia, Isopeia, Isonagi, Isanami, na nossa epopeia, a gente vai até, cavaleiros do zodiacos, tem um templo, tem uma torre, deve ser a torre de mu, ah, vai, descobri o Brasil, o Shurio, não, isso que é o mu, você que é o mu mano, nossa, esperava alguém maior, e mais velho, não, jovem misterioso, jovem misterioso, se chama Kiki, tome isso, coleira do Japão, e derrubou, e derrubou o menininho, o menino travesso, ele quer briga, ele quer lucha, ele quer muita lucha, lucha livre, lucha livre, lucha muito, muchachos, muchachos, não sei nem que eu to cantando essa música, nada a ver com o vídeo, mas vamos lá, primeiro ataque, ele nasce de lobo, depois é ele de lobo, nasce de lobo, agora meu ataque, nasce de lobo, coleira do dragão, meteoros de Pegasus, e derrotamos o Kiki, pensei que ele é tão forte, eu quero ver o mu sorrir, acaba com ele logo, acaba com eles logo, acaba com eles logo, porque tem muita coisa pra nós fazer ainda, tem outros episódios pra gravar, tem outros episódios pra editar, enfim, dupla... and to me... derrotamos os cavaleiros, derrotamos as cavaleiros, cavaleiros do Jniaco, atirou as armaduras, por favor, me ajude, me ajude, Aí aparece o verdadeiro Muu, ohhhh. Não, levantou a torre, ele faz a torre subir, a torre subir, a torre subir, ele faz a torre subir, a torre subir, a torre subir. Estão mortas, eu adoro, estão mortas, não, é possível. Subimos para o level 9, level 9, level, level 9. Ela morreu mesmo, eu não consigo sentir a força, ela morreu, ela morreu, vamos ficar de luto pelas armaduras do Zodíaco, porque elas morreram. Para reviver as armaduras do Zodíaco, eu preciso de poeiras estrelares, sangue, um consertador. Sangue? Você disse, sangue, necessita, eu deixarei tudo com você, e lá vai ele, Xiliu! Xiliu do sangue dourado, Xiliu do sangue dourado, está dando o seu sangue para as armaduras, Xiliu do sangue dourado. Nenhuma islação, nunca vi alguém tão determinado assim, nossa. Anja logo, a vida dele está em perigo. Não, consertou as armaduras? Nossa, que loucura, rapaz! Chegamos a 8 minutos. Dois dias depois, em frente. Ah, está lá em hoca, está o ceia, está o chum. Não, caverna dos dez ventos, não, caverna dos dez ventos. Não, apareceu a box de Pegasus, flutuando sozinha. Ei, eu sou o Kiki, eu sou o Kiki, eu vim trazer a armadura. Xiliu cortou os pulsos, os pares estão em perigo pela vida da doença. Já que eu passo, não resta de esperar. Nossa, que loucura, eu saia por armadura de Pegasus. Pegasus Fantasy. Sonha em aliviar alguém. Cuidar de um coração sonhador, ninguém irá roubar. Senseiá, guerreiros das estrelas. Xiliu é posto num caixão. Isso não acontece no mangá, nem no anime. Pá, 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 pá. Gente, até o próximo vídeo do canal. Vlogs do Tio Zambio com mais cabaleiros.